Eu falo que eu já cantei tantas vitórias, então eu desisto, não insisto mais em adivinhar O que virá, virou, o que não vira, virá Pare de estragar meus devaneiros Que assim não, 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 não dá Daí, ei menina, já tá na hora de acordar E você já está bem grandinha, há de aprender como se comportar Ei menina, que nóia é essa de se devagar A rota é essa, já tá tudo prescrito, não vê que não adianta tanto contornar O Devaneiros é uma brisa, um daydreaming Tipo, e eu falo em outras partes da música sobre você imaginar e desenhar a realidade Então eu acho que ainda dá pra ter até o nome Devaneiros Mas talvez eu não preciso mencionar na música tantas vezes, entendeu? Eu tenho os lyrics diferentes também Ei menina, não dê ouvidos pro que vão falar O que não te apetece, agradece Mas não desenhe lá, mas sem menor despeito, não desenhe lá Uma brisa tão gostosa, uma brisa gloriosa Uma brisa pra durar minha vida inteira Eu quero quem eu quero Quero porque quero, então não vem me contar E a dizer-me que não nem vem me contraria Sei lá Caralho É, tipo, tem algumas partezinhas que eu ainda não sei se eu tô satisfeita com a letra Basicamente é isso Ah, com a letra? É Que vira virou, se não vira, vira Eu já sei sofrer, já Calma aí Já cantei tantas vitórias que eu Já cantei tantas vitórias que eu Já cantei tantas vitórias que eu Desi, se tu não insisto mais Em adivinhar Que vira, virou Se não vira, vira Para de estragar Meus Levaneios Com seus não, 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 não dá Pois dá Se dá Tá bom, então hoje a gente fez muitas coisas Foi um dia bem produtivo A gente gravou voz de duas das minhas músicas pro Comportada A gente fez a gringa, que eu acho que ficou muito bacana Acho que tá bem legal E a gente gravou também a The One Nails Que a gente vai agora dar umas consertadinhas Mas que também tá espetacular, surpreendente Pra mim foi um dia muito maravilhoso Tô me sentindo muito bem esse ano Muito confiante Tava num momento muito ruim no final do ano passado De nem entender como é que você mede se você tá indo bem ou não De nem entender, eu tinha passado muito tempo e muitos esforços Num puta projeto que eu me orgulho muito Mas eu nem sabia, tipo Será que eu fiz um bom trabalho, sabe? E eu gosto de tentar fazer o meu melhor, assim, o melhor trabalho Eu acho que eu me esgotei no final do ano passado Desse tipo de perseguição, assim De ficar tentando, me esforçando E falar, mano, não adianta, entendeu, tentar Então para de tentar, entendeu? Porque o que você é naturalmente já é massa, tá ligado? É incrível E é muito mais legal se passar uma sensação Tipo do que você consegue fazer naturalmente Do que passar uma sensação, tipo Tão rígida, sabe? Então eu acho que, tipo Tá sendo um ano diferente, assim Eu tô me sentindo bem melhor Eu tô muito animada com o projeto E com as coisas que estão pra vir, assim Eu acho que Às vezes a gente fica com muita ansiedade Muita, tipo, afobação Pra tentar fazer as coisas já resolvendo Em pouco tempo, assim E a gente tem que lembrar que Pra curtir o processo, assim Porque No final das contas É isso que é mais contagiante, entendeu? É você tá bem com o teu agora, assim O que não te apetece, agradece E sem nenhum desfeito Não desenhe lá É uma vida tão gostosa Uma brisa maravilhosa Uma brisa pra durar Minha vida inteira Eu quero quem eu quero Quero porque quero Então não Vem me contrair Dizendo que não Vem me contra Vem me contrair E aí Vem me contrair Transcrição e Legendas Pedro Negri